E aí pessoal, tranquilo? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como desativar o Google Assistente do celular LG K52. Muitas pessoas têm esse celular aí e esse botãozinho aí do Google Assistente é um verdadeiro pé no saco. Eu reconheço que o Google Assistente, ele é muito útil até, mas muita gente que tem esse aparelho aí não usa. E aí muitos querem desativar esse botão que na realidade ele é chato, tá? Na minha opinião foi um erro aí de engenharia desse celular colocar esse botão aí porque acidentalmente as pessoas tocam nele e aí qualquer aplicação que a pessoa estiver vendo é interrompida pelo Google Assistente. Então nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer isso de maneira simples e vai ser muito rápido. Mas antes de a gente começar peço muito o seu like nesse vídeo. Peço também que se inscreva no nosso canal. Não esquece aí de ativar o sininho para estar recebendo todos os nossos vídeos. E agora sem mais delongas, bora lá para o procedimento. Então galera, ó. Primeiro passo a gente vem aqui em ajustes e aqui em ajuste você procura por aplicativos. aplicativos. Beleza, achou o aplicativo aqui, vamos clicar em aplicativos, aplicativos padrão e aqui ó, app assistente digital Google. Vamos clicar aqui e aqui ó, tem essa tecla aqui ó, abra o Google Assistente. Vamos desativar ela e pronto. Aí você clica aqui e coloca aqui em nenhum app assistente digital, nenhum e pronto. Beleza. Tranquilo, agora é só isso pessoal, é só isso. Já vai estar desativado o Google Assistente. Se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e é isso. Até o próximo vídeo. Valeu pessoal.